Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Noturno e no vídeo de hoje estou aqui no Driver 1 para Playstation 1. É um jogo que foi lançado em 1999 e foi desenvolvido pela Reflections Interactive e vou tentar fazer um play 2 desse jogo aqui, eu nunca zerei ele, estou usando com o emulador EPSXE e utilizando meu joystick para Playstation 3, vamos lá. grande trabalho, talvez até algum tipo de hit, algum hood por o nome de Rufus que está na foto, nós precisamos a linha sobre ele, café? Black, certo? Os guys upstairs estão pedindo para vocês em pessoa, olha, nós precisamos de você para ir para baixo, mas ninguém vai saber excepto eu, se eu trazer alguém outro lado, eu vou deixar você não, eu preciso de um padrão, qualquer pergunta? 180 reverso, 360, agora eu vou dar uma volta completa aqui dentro da garagem, vamos ver se eu consigo fazer sem bater nenhuma vez, volta completa, vou tentar fazer um 180 agora, 180, freio de mão, agora o último que sobrou é o Slalom, opa, quase que eu bati, beleza, aí, pronto, eu peguei a manha certinho aqui, tirei tinta ali da pilastra, oh meu Deus, beleza, primeira missão completa aqui, vamos para a próxima, vamos ver qual que será, vamos ver se eu consigo zerar esse jogo, eu nunca zerei ele, sempre jogava no modo Take a Ride, onde que você anda na cidade, anda na cidade tranquilamente, joga de boa lá, vamos que Get a New Job, uma nova mensagem, vamos ouvi-la. bank job, trabalho no banco, o que que será, vamos ser um gerente, vamos ser um, aquele, aquela pessoa que fica ajudando lá as pessoas que chegou lá para tirar dúvida, trabalho no banco, The Bank Job, Get o The Bank, vá para o banco, vamos, tá lá embaixo, vamos lá, tranquilamente, opa, já comecei bem aqui, arrebentando o capô do carro, dia maravilhoso, céu azul, sol de rachar, várias pessoas ali, tomando um sorvetinho, vamos virar aqui a direita, oh, foi mal, vai ser a primeira esquerda, o carro meu tem GPS, hein, porra, tomara que não tem nenhuma polícia aqui, chegar lá tranquilo, um edifício ali, opa, um viaduto, não, se o viaduto não, se é a linha do trem, né, beleza, estamos chegando aqui ao nosso destino, ao banco, o que que será que temos que fazer aqui, hein, oh, mané, sai da frente, porra, vamos estacionar aqui, ah, buzina para sua mãe, mané, muito cedo, volte mais tarde, o que que será que vai acontecer aqui, velho, porra, tá muito cedo, hein, agora já pode, o que que será, hein, porra, alarme, velho, o que que será que que é, três, porra, ah, eles roubaram o banco, velho, porra, onde temos que ir, tem que fugir, hum, beleza, vamos fugir então, porra, será que eles roubaram muito, queiram um pouco desse dinheiro também, tomar que não tem nenhuma polícia pela frente, né, até o momento, nenhuma polícia, opa, olha lá, ela lá, mas ainda bem que ela nem vai ver a gente, aí, beleza, sumiu, tomar que não tem mais nenhum aí pela frente, o marzão, os barcão, aqui, ah, o setor dos ricos, só pode, né, o tamanho das mansões, ai, beleza, tudo, oh, shit, polícia pela frente, lose the tail, man, vou tentar, velho, vou tentar passar no meio dessas ilhas aqui, ai, quase, que eu perco o controle do carro, porra, some, velho, vai, some, vai, 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 isso, beleza, tomara que não apareça mais nenhuma, vamos chegar tranquilamente, tranquilamente ao nosso destino, beleza, primeira missão, tudo ocorrendo, tudo bem, sem mais problemas, vamos chegar aqui, ah, não, velho, não, não é possível, não, eu tava chegando, cara, sacanagem, não, brincadeira, velho, bateu, né, mané, peraí, vou dar um jeito em vocês, tem que ser motores igual eu, like a boss, porra, ai, vai, vai, aí, ó, like a boss, like a boss, essas batidinhas aqui não conta, velho, vai, buzinar pra sua mãe, beleza, vamos tentar aqui chegar no nosso destino novamente, tomara que não apareça nenhuma polícia, sai da frente, porra, ó, outra polícia, mas vamos, vai dar pra chegar aqui tranquilo, beleza, pessoal, terminamos aqui a primeira missão na cidade de Miami, então esse vídeo vai ficando por aqui, se vocês gostaram, deixem o seu joinha, um favorito, que isso ajuda muito na divulgação do canal, e se você não é inscrito, se inscrevam e fiquem por dentro de novos vídeos, então vou ficando por aqui, falou, fui!